Ao longo desse tempo nós criamos uma parceria, uma amizade. Eu sei que muitos de vocês que almoçam comigo todos os dias já me consideram da família. Sem nunca, jamais mesmo, ter a pretensão de ser a notícia, naturalmente acabou que a minha vida se passou em frente às telas. Vocês me viram crescer na minha profissão e também acompanhar o meu crescimento pessoal. O meu casamento, o nascimento da minha filha, muitos momentos da minha vida eu dividi com vocês, apareceram aqui na TV. Os meus aniversários, todos os anos, também são comemorados no ar, como aconteceu há poucos dias. E eu recebi tantas homenagens queridas que me emocionaram e me emocionaram muito. E foi um dia depois do meu aniversário que eu recebi uma notícia que ninguém quer receber. Fui fazer meus exames de rotina, que eu faço todos os anos, e eu fui diagnosticada com câncer de mama. Um tumor pequeno, felizmente de pouco mais de um centímetro, mas de um tipo agressivo, que precisa de um tratamento sério. Tratamento que eu já comecei a fazer na segunda-feira, com uma longa sessão de quimioterapia. E foi por isso que eu me ausentei todos esses dias aqui do programa. A boa notícia é que os médicos dizem que esse tipo de tumor que eu tenho é o que melhor responde aos medicamentos e me garantiram 100% de cura. Vão ser seis meses de tratamento, que eu espero fazer levando uma vida normal. Os médicos me dizem que isso é possível. Eu sou uma pessoa saudável, me alimento bem, faço meus exercícios, não fumo, bebo apenas socialmente. Aliás, isso até me levou a perguntar. Então, de onde veio esse tumor se inclusive eu não tenho ninguém na família com problema? É um mistério. E por isso, gente, aqui vai um pedido. Não deixem de fazer os seus exames regularmente. Não só aqueles exames de toque nas mamas, mas exames de imagem. Porque no meu caso, o nódulo não foi percebido nem mesmo pela ginecologista no exame de toque. Eu tenho uma mama densa, ele estava numa parte bem interna. Foi só a ecografia mamária que conseguiu localizar. É um direito de todas as mulheres, por lei, fazer exames assim depois dos 50 anos. Lutem por esse direito. Mas se você tem um plano de saúde, pode antecipar, comece bem antes e leve a sério. Felizmente, o meu foi descoberto cedo e isso é fundamental em qualquer tratamento. Quando se descobre tarde, a gente sabe, né? Tudo se complica. Bom, eu estou abrindo meu coração e contando isso tudo para vocês, enquanto eu estou aprendendo a lidar com essa situação, entendendo como é que o meu organismo vai se adaptar com o tratamento, que eu comecei há apenas três dias. Por enquanto, eu não tive nenhuma reação diversa, nenhum mal-estar, mas eu estou me observando, eu estou me sentindo. Por isso, eu ainda vou ficar mais uns dias em casa, até porque eu estou assimilando isso tudo com a minha família. Aliás, a minha querida família, que tem sido o meu ar esses dias todos. Meu marido, minha filha, a minha mãe, meu irmão e algumas irmãs que a vida me deu. Eu quero que vocês saibam que eu estou bem, eu levei um susto sim, mas não me apavorei. Eu tenho confiança nos meus médicos, nos tratamentos, na minha força pessoal e minha fé em Deus. Isso tudo vai passar e logo, logo eu vou estar de volta, viu Dani? Me aguardem, não vai ser por muito tempo que eu vou te deixar aqui no meu Jornal do Almoço, não. Não tenho dúvidas, Cris. Pode ter certeza que a tua família, nesse momento, somos todos nós, como tua colega há tantos anos. E mais do que isso, como tua amiga, toda a equipe do JA, todos os teus colegas da RBS e principalmente todos os telespectadores que te adoram, que te acompanham aqui há tantos anos, vão estar do teu lado, te oferecendo todo o apoio, todo o carinho, toda a força que tu precisa nesse momento. E vai dar tudo certo. Até mesmo meus colegas só ficaram sabendo hoje. Eu faz duas semanas que recebi essa notícia, mas assim, eu estava tentando entender todo esse tratamento que eu vou passar. Comecei a fazer o tratamento, né? Vocês estão vendo que eu estou bem, eu realmente estou bem, porque eu já consegui assimilar tudo isso. e vou adiante. Vai logo passar, gente. Logo, logo eu vou estar aqui com vocês, com certeza, com essa energia toda que eu sei que vocês estão mandando aí para mim. Está chegando já aqui e nós vamos passar por isso. Rapidinho, Dani. Me perdoem, posso deixar o distanciamento um pouco de lado? Querida. Vamos encerrar aqui juntas o Jornal do Almoço. Ai, queria dar um grande abraço na Dani, né, gente? Mas não podemos, vamos aqui. Logo, logo tu vai estar de volta, a gente vai estar aqui de mãos dadas, celebrando a tua cura. Obrigada, Dani. Obrigada. Um grande beijo para todos vocês. Até breve. Até amanhã.